Atenção pessoal, silêncio por favor, eu falei silêncio por favor, vocês não tem respeito pela autoridade que eu sou? Ora, vamos começar de uma vez, aqui hoje, a dia acontece, o casório mais esperado aqui da roça, só temos que arrumar um noivo, alguém se candidata? Ó, ó, seu vegalho, calma aí, não precisa disso, o noivo já tem, o desgramado está sob meus cuidados, já o trago aí Chegou da hora, desgramado Olha o problema Está aqui o noivo, continuamos Vá lá, vocês estão por fora, hoje não se obriga a casar ninguém por mais nada, destemunho Fica quieto, seu desgramado, a nossa família nem moda antiga, embuchou a moça, agora tem que casar Delegado Delegado Ô, seu delegado Ô, seu vigado O delegado era eu O delegado está nervoso Ô, seu vigado Vamos acabar, vamos acabar logo com isso Para não constranger a minha irmã Está aqui o noivo, casa de uma vez Então, pessoal Meu filho Tinha que embuchar logo a irmã do delegado Ah, mas eu havia de saber Ó, seu vigado Está muito demorada essa coisa, seu vigado A maninha já está com dor Casa logo Senão, o senhor está constrangendo a minha maninha Embuchou a minha rapariga e fugiu esse desgramado A noiva que se aproxiga é aqui do altar Não vai muito para não queimar a minha maninha Cuida o fogo Ai, ai, ai Eu acho que eu vou desmaiar, mãe Não desmaia, não Senão, eu caso com o teu lugar Ai, que assenho Com esse gatão Que assenho Eu mereço Por favor Por favor Não posso me defender E explicar a situação O que está acontecendo Fala então, cabra safado Te explica Isso é uma calúnia Que estão levantando contra a minha pessoa Vê se que não quer Vai também, seu desgramado Agora vai ter que te casar Para aprender onde é que amar o burro Então, pessoal Vamos realizar a cerimônia Estão aqui reunidos A mãe da noiva A dona Fiona Faca na bota O pai Seu Firmento Facão Sem cabo E a noiva Mariazinha Cheirosa O desgranado Do noivo Tião Foguetão E o seu deleugado Trabuco Moro É É que a Mariazinha Está com precisão É de ir na patente Dei tanto amendoim E paçoca Que eu dei para ela Então, quer dizer Que cada um Que está aí Que está dando paçoca E amendoim Para as moças Vai ter que casar também Vai ter que casar Ai mãe Se o Tião não casar Eu vou desmaiar de novo Não desmaia não Diz E é logo Vamos aí Seu desgranado Vamos realizar Esse casamento Casa Ou você vai perder O forró Privilegiado Não tem explicação Casa louca Vai estar dormindo Acorda 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 Anda logo Que esse moço Não se atreva a fugir Aqui eu cometo Um pecado O estômago É tudo armado O seu vigário Está dormindo Acordei Então comecemos De uma vez Mas preciso saber Dos noivos Se tem amor Nesta união Que pergunta Mais esquisita Seu padre Claro que tem amor Olha o que o Tião Fez para mim Tem muito amor Muito amor E você Tião Foguetão Que me olha Feito carneiro Na hora do sacrifício Tem amor? Olha Seu vigário Está na hora De eu amarrar Meu burro Essa moça Até que é bem Jeitoso Isso meu filho Amor de não precisar Casar Apenas por Mariazinha Está embuchada O importante Nas união É o amor Que a gente Tem por dentro Lá dentro Do coração O amor É a coisa Mais importante Da vida Meu filho É o que une Os pombinhos E não As gravidez Claro Seu vigário Eu podia Ter vários Precedentes Olha Quanto moço Bonito Quer casar Comigo Escolhi Tião Esse fogueteiro Você Tião Aceita Essa formosura De esposa O senhor Vigário Não podia Me perguntar Através Aceita Essa Formosura De esposa É E não havia De querer Minha Resposta É a mais Honesta E devo Me entregar Para esse Destino Marcado E é Espero Que se Acostume Com a Vida De casado É um Cabrento Colocado E nunca Mais Desmanchado Anda Logo Seu vigário Que está Me dando Uma dor De barriga Vai Na patente Eu acho Que vou Ter que Ir No banheiro Pois então Estão os dois Bem casados Em nome Do cravo Da rosa E do manjericão Mariazinha Cheirosa Que agora Tem um marido O Tião Foguetão Assim Eu os declaro Marido E mulher Eu vivo Novo Carma Pessoal Não teria A fala Ainda E para Cuidar Desse Monte De Fim Aqui Da Cefa Pode Abraçar O Noivo O E E E E E E Vamos lá no seu cabelo É só o caderno Pega o pedido de negócio É só o que chegar É só o caderno 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 É só o caderno